Música Terminou galera, terminou, a resenha foi grande campeão. O Brasil se comportou, o Brasil se comportou. O Brasil e o Maranhense é dois por um esporte. Nós temos mais 5 mil, 100 mil pessoas e o comportamento é excelente. A diretoria do Itamar vai pensar em que acontece a final numa cidade de conforto quanto possível. E a gente também tem que pensar para o espectador que vem para acompanhar o esporte. Parabéns exatamente, a narração aí, o mundo é perto, os nossos amigos assim, as caras, caras brindão. Todos que estão aí, fizeram uma grande narração para o jogo. Galera, a galera, não, só o estádio e o caralho passam para os outros. Aleãs que a coleção, muito bem. Vamos dar um tiro pra quem? Reste pra quem? É chora, não.